O mundo chegou a 8 bilhões de pessoas. O que será que a gente pode fazer para que a gente se destaque, para que a gente seja único, para que a gente se torne inesquecível? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essas características e como tu pode colocar isso em prática. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje, a gente vai falar desse livro aqui, Como Se Tornar Inesquecível, por Dale Karnick. Tem uma palavra aqui muito importante, que ele chama de classe. Como ser uma pessoa de classe? Ele diz que as pessoas que têm classe, que percebem-se que têm classe, se destacam no meio da multidão. E isso é muito importante de dizer. Classe não é algo que tu pode descrever. Ele tem classe porque ele é assim, assim, assim. Mas é algo que é muito fácil quando se é percebido. Vamos fazer um exemplo para tu conseguir visualizar melhor. Agora, imagina que tu está sentado num restaurante e tu vê que entra tu, tua pessoa, de um jeito como que tu imagina que não tem classe. Então, ele está vestido mais ou menos, com uma postura mais ou menos, vê que talvez ele não é um cara muito confiante. Passa por ti e se senta. Não é algo que chama a atenção. Mas agora, visualiza mais uma vez, tu sentado no restaurante e agora sim entra a tua versão com classe. Tu percebe que esse cara é diferente. Tu percebe que ele é confiante. Algo tu percebe nele que faz com que ele se destaque de todo mundo que está ali naquele mesmo ambiente. Para para pensar alguma vez na vida, tu deve ter conhecido uma pessoa e tu percebeu que realmente era diferente. Dá para sentir que essa pessoa era diferente. Bom, essa pessoa que para ti se tornou inesquecível tem algumas características, como todas as pessoas da história, e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse livro. A primeira ideia que eu gostei muito, como pessoas de classe enfrentam as crises. Aqui ele traz a história de Cole Porter, um grande músico na época de 1900, mais ou menos. Ele estava na cobertura do Hotel Waldorf, em Nova York, tocando piano num evento para todos os seus amigos, quando de repente um barulho de vidro quebrado. Nesse momento ficou um silêncio absoluto, todo mundo virou para o cara e um dos amigos desse Cole Porter tinha deixado cair uma tigela que era muito rara. Então os Estados Unidos só tinha ali naquele hotel. Então o Cole Porter foi caminhando até o cara, pegou uma outra tigela e deixou cair meio que sem querer querendo. Olhou para o cara e disse, é, realmente elas são meio pesadas. Poderia acontecer com qualquer um. Por que ele nos fala isso? Porque Cole Porter, nesse exato momento, ele sabia da imagem, da autoridade que ele tinha ali onde ele estava. E ao invés de gritar, desrespeitar ou falar qualquer coisa que seria considerado uma pessoa de poder, não. Ele foi lá e demonstrou algo muito importante das pessoas de classe. Vulnerabilidade. Guarda essa primeira característica que é muito importante. Uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem classe, tu vai perceber que ela não grita, não aumenta o tom de voz. Ela sempre vai tentar falar do jeito mais simples, claro possível e vai te fazer sentir bem. Lembra dessa diferença muito importante. Uma pessoa que te faz sentir bem é uma boa pessoa. E essa outra pessoa que quer demonstrar que tem poder, que quer demonstrar que é melhor que alguém, faz com que o outro se sinta mal ou diminuindo ou desrespeitando. E não é por esse caminho que as pessoas de classe amam. Então guarda essa diferença. Duas pessoas. Essa aqui realmente é uma boa pessoa. Essa aqui realmente tem resultado, tem classe, tem autoridade. Por saber isso, ela não precisa querer diminuir os outros para se sentir melhor. Ele vai lá, sempre coloca as pessoas para cima, se diverte. Enquanto esse outro cara, não. Ele está tão preocupado em parecer melhor que os outros, que ele quer diminuir e desrespeitar. Então sempre que tu for comparar duas pessoas de resultado, saiba que quem vai ter classe é realmente aquele cara que demonstra que está tudo bem. que poderia ter acontecido com qualquer um. Mas todas essas reações são... Todas essas reações são algo automático das pessoas. Então o que tu consegue ver? Um cara que tem classe, que tu percebe ali sua certa elegância, um bom líder, tu vai perceber que nenhuma reação dele vai ser negativa, porque ele sabe que a imagem dele não importa. O que eu quero dizer com isso? Que esse cara já trabalhou muito tempo para que o ego dele não seja maior do que a sua vontade de ajudar as pessoas. O que acontece? Se a gente tem um cara que ele está muito preocupado em como ele é visto, o que as pessoas falam dele, ele está toda hora assim, meio que tenso, preocupado pelo que vai acontecer. Então qualquer coisa que sai um pouco ali do eixo do que deveria acontecer, ele explode. Enquanto esse outro cara aqui, não. Ele está tranquilo, ele sabe que está tudo bem, ele sabe que à medida do possível vai querer ajudar as pessoas, e que realmente o que os outros pensam, dizem sobre ele, não tem muita importância. Então se lembra, esse cara aqui de classe, ele sabe que está tudo bem, ele vai tentar ajudar as pessoas, e sempre na medida do possível ele vai ser vulnerável de mostrar que o que acontece com os outros também poderia ter acontecido com ele, e que isso não é um problema. Agora se um chefe, um líder, num espaço de trabalho, xinga, aumenta o tom de voz, isso acaba desmotivando os outros, e faz com que ele não seja percebido tanto como uma pessoa de classe. Segundo a grande ideia do livro, inspiração e não imitação. Uma pessoa lá do RH, não lembro se era uma mulher ou um homem, de uma grande empresa tinha dito o seguinte, cada ano que passa, os profissionais que chegam para trabalhar com a gente são mais bem qualificados. É impressionante, sempre os caras são cada vez mais inteligentes. Porém, todo ano, à medida que essa inteligência evolui, a igualdade e a semelhança entre eles também. Ou seja, cada vez existem melhores profissionais, porém, eles também vão ficando mais parecidos. Então, o que deu carne que quer nos dizer aqui? Inspiração e não imitação. Exige mais esforço e mais dedicação da tua parte para inspirar os outros em qualquer ambiente. Vamos supor que tu está sentado lá, tomando teu café tranquilo, e eu chego até ti e falo, tu tem que ler livros porque vai acontecer isso, isso, isso. Tu vai ficar pensando, que chato, e tu não vai querer ler livros. Mas agora, se eu estou quieto na minha, lá num canto, lendo livro, todos os dias tu vai no mesmo café que eu e tu me vê que eu estou lá num cantinho lendo livro, uma hora, em ti mesmo, vai surgir a curiosidade de, hum, por que esse cara está lendo tanto? E aí tu vai chegar até mim e vai falar, uma pergunta, por que tu está toda hora lendo livros? E aí eu vou te dizer, bom, porque eu tenho os objetivos, tem pessoas que já chegaram lá e escreveram livros de como ser feito. Então, é claro que eu vou ir atrás desse conteúdo, desse conhecimento, e ver se eles podem me ajudar de alguma maneira. Pronto. Então, essa segunda opção vai servir muito mais de inspiração para ele do que realmente de ir lá atrás e falar que ele tem que fazer aquilo por causa desses benefícios. Com exercício físico é a mesma coisa. Vamos supor que eu falo para ti toda hora, tu tem que começar a treinar, tem que começar a treinar, tem que começar a treinar, isso se torna algo chato. Porém, se eu não falo nada para ti e tu vê que eu todo dia saio para correr, todo dia saio para correr, todo dia saio para correr, uma hora tu vai ir falar comigo, ah, eu estou pensando em começar a correr, o que que tu me indica, o que que tu me diria. E aí a conversa vai totalmente por outro caminho. No caso do RH lá, isso é uma boa dica para as pessoas que fazem entrevista de emprego. Sempre pegue o ponto onde tu pode ajudar a empresa naquele momento. E por quê? Ou seja, a gente vai ter dois candidatos. Um que vai dizer, eu sou formado nisso, tenho experiência nisso e minhas habilidades são essas. E outro cara que vai dizer, olha, o momento da empresa está aqui em A, eu sei que vocês querem passar para B. Eu já fiz essa transição várias vezes em outras empresas, sei quais são os principais obstáculos, sei como resolver eles e acredito que eu sou uma boa opção para o momento que a empresa está passando nesse momento. Pronto, eu não falei qual que é a minha informação, eu não falei quais são os meus méritos, eu simplesmente disse que eu sei qual o momento da empresa e que eu posso ser útil de alguma maneira. Então percebam que existe uma grande diferença entre inspiração e imitação, porque a imitação também faz com que tu perca um pouco dessa classe. Já que as pessoas percebem que assim como tu, existem outras milhões de pessoas, porém se tu se esforça, tu se dedica e as outras pessoas percebem o valor que tu tem, passa a ser muito mais uma relação de inspiração. Terceira característica de uma pessoa inesquecível é só honestidade. Falar a verdade independente do que for, independente do que tu pensa. Ser franco, franqueza. Essas palavras são muito importantes, porque o que a gente consegue ver aqui basicamente é que uma pessoa de classe não consegue se manter tanto tempo nesse padrão que se ela não está sendo 100% honesta e aberta com a outra pessoa. Então, uma pessoa que é inesquecível, que tem classe, ela é franca. E a gente não está falando que ela é fria, que ela é seca nem nada, não. Ela diz, olha, a nossa empresa está indo por esse caminho e realmente eu não vejo que tu vai ter uma participação muito especial nesse trajeto. Então, acho que tu vai ter um papel muito mais importante se tu for procurar teu espaço em outro lugar. Aqui ele conta a história de uma moça que ficou muitos anos no marketing e um dia ela era diretora e ela chegou, sentou na mesa com os outros diretores e falaram pra ela que ela já não fazia mais parte da empresa. E ela disse, ok, sem nenhum problema. Só uma pergunta. Há quanto tempo vocês estão falando sobre isso? Sobre me tirar do cargo? Sobre não estarem gostando dos resultados? E ali os executivos falaram há uns 3, 4 meses. Nesse momento ela ficou muito mais chateada porque esses 3, 4 meses as pessoas estavam decidindo e pensando o que fazer com ela sem avisar ela. Então, mais uma característica das pessoas inesquecíveis é o quê? É que eu posso ser a melhor pessoa do mundo contigo à medida que a gente vá respeitando a linha do tempo, da evolução, da empresa e da nossa relação. Mas agora, se eu já sei algumas coisas por trás como, por exemplo, ah, tu não vai estar aqui mês que vem na nossa empresa eu não vou mais estar te tratando da forma que eu deveria porque existe um certo menosprezo. Então, sempre falar a verdade 100% das vezes independente do que tu achar que o outro vai sentir. E mais uma vez, isso não quer dizer que tu é uma pessoa ruim que tu é uma pessoa fria. Isso quer dizer que se tu já tomou uma decisão interna e vai seguir mantendo ali a relação com aquele funcionário com aquele colaborador que tu sabe que não vai ser 100% a mais honesta possível não é bom para nenhum dos dois lados. Então, quer dizer que eu não preciso me importar com as emoções dos outros? Não, não estamos falando isso. Mas a gente está falando que para que tu chegue até essa relação de ser uma pessoa inesquecível é necessário 100% de honestidade. E que se, naquele momento, a relação não é mais útil para a empresa, para ti, para o funcionário, tu acha que não faz mais sentido, não tem por que tu seguir naquilo ali. Lembrem do que a gente falou da vulnerabilidade. Ter classe a falar. Olha, é um momento difícil. Realmente não sei como tomar a decisão. que é o que a diretora de marketing queria que tivessem dito para ela. É um momento difícil, é uma decisão difícil, a gente não sabe o que fazer, então a gente está te chamando aqui para que a gente pense juntos sobre uma melhor solução para todos. Isso é ser 100% honesto. Demonstrar que, olha, realmente eu não sei o que fazer. E estou te chamando aqui porque como tu está envolvida na história, eu sei que eu posso contar contigo, eu sei que tu também pode me ajudar a resolver esse problema. mas por que as pessoas se enrolam e não voltam no assunto? Porque elas sempre querem prever o que o outro vai falar, como o outro vai reagir. Isso é uma questão de segurança que tu tem. Isso está ligado ao que é o ego daquele cara que a gente falou que não tem classe. Ele quer conseguir manter a visão dele de pessoa sem nenhum erro. Então, ali tem medo de dizer realmente o que acontece naquela situação para que outra pessoa não pense nada errado dele. Quando, na verdade, é totalmente pelo outro caminho. Se eu tenho classe, se eu sou honesto, eu vou dizer, olha, eu estou pensando que não faz mais sentido eu estar com a gente na empresa, a gente não está gostando dos resultados, o que você pensa? Então, isso sim é uma comunicação aberta e isso sim vai te tornar uma pessoa franca. E uma ótima ideia muito legal é a questão da coragem. Pessoas inesquecíveis sentem medo, mas elas agem mesmo assim. Tem a frase de um coronel que eu gosto muito. Coragem é conhecer as medidas do possível e a disposição mental para aguentá-lo. O que isso quer dizer? Beleza, eu sei que eu vou tomar um risco, beleza, eu sei que não vai ser tão fácil, beleza, eu sei que é perigoso. Porém, eu estou preparado para aguentar mentalmente tudo isso? Então, claro, sim, eu tenho medo, sinto medo, mas vamos em frente, vamos fazer mesmo assim. E aqui ele diz até, inclusive, se tu quer crescer mais rápido, erre mais rápido. Porque o que acontece? Uma pessoa sente medo, ela para e pronto, porque ela tem medo de errar. Mas agora, se tu é uma pessoa que sabe que cada erro é uma resposta de que deve ser feito, o que pode ser feito, diferente. Tu vai perceber essa frase onde ele diz, erre mais rápido para crescer mais rápido. Então, eu tenho medo disso, mas eu sei que eu vou fazer de qualquer forma. Se der certo, beleza, se der errado, eu aprendi como não fazer. Vamos continuar até que a gente acerte. Mas essa palavra da coragem é muito importante para que tu perceba que existem riscos, existem perigos, porém que tua capacidade mental para suportar eles seja realmente o único que tu precisa para isso. Então, tenha classe, seja uma boa pessoa, seja honesta, chama as pessoas que estão incluídas ali naquela situação para tu dizer que realmente como tu se sente ou o que tu acha que vai acontecer e tenha coragem, saiba que as coisas talvez entrem, contem com risco, talvez tragam uma sensação de perigo, mas tu tem que ter ali tua capacidade mental de dizer que tu aguenta isso. Então, beleza, pessoal, esse foi o livro Como se tornar inesquecível do Deu Carne. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e aprendido algo interessante. Se quiserem tirar o melhor dos livros assim como eu que toda semana resumo um livro lá para o podcast, clica no link aqui embaixo e faz o nosso acompanhamento onde tu vai ter acesso às 10 aulas que eu gravei sobre como fazer isso, como terminar lendo um, dois livros por semana e o contato direto comigo no WhatsApp para que eu vá solucionando todas as tuas dúvidas.